Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para um episódio novo aqui da nossa série, essa nova temporada do nosso desafio de partidas rápidas no Jazz.com. Esse é o episódio 9 da série, bora já dar o start aqui nesse nosso episódio de hoje. Bom, então aqui usando o repertório do Karpov nessa nova temporada, então eu tô jogando aqui um Pion Dama. Me diz aí depois nos comentários o que você tá achando, se você tá gostando desse novo repertório aí, jogando o Pion Dama de Brancas, o Gambito da Dama. Jogando a defesa Karokan ali de pretas. E olha só, pra galera que joga Gambito da Dama, aqui temos o primeiro erro do nosso adversário já no lance 2, que é o seguinte. Quando eu jogo o Gambito da Dama, jogando aqui com C4, eu tô sacrificando o Pion de C pra conseguir conquistar o centro, ficar aqui com um forte centro de Pions. Então se ele toma, eu posso pensar até em jogar E4 direto. Como que ele pode reagir a isso? Ele pode tomar o Pion, ou ele pode tentar, por exemplo, sustentar esse centro, jogar um C6 ou jogar E6, que aí ele vai responder a troca. Pion toma com o Pion toma. Então tem um equilíbrio no centro. Qual que é o problema dele ter feito esse lance aqui, o lance cavalo F6 no lance 2? Que esse é um erro bem comum aqui dos jogadores enfrentando o Gambito da Dama. Eu lembro que no meu primeiro torneio até presencial, assim, um aberto do Brasil que eu joguei, eu joguei dessa forma de pretas. Eu não sabia como jogar contra o Gambito da Dama. O problema é que agora, quando eu tomar em D5 esse Pion, ele não vai poder capturar de Pion. Ele vai ter que tomar de cavalo ou de Dama. E os dois lances têm problemas aqui. Se ele tomar de Dama, ele já perde um tempo com o cavalo C3. Ele vai ter que mexer com a Dama de novo. E, como você já sabe, mexer a Dama várias vezes, desenvolver a Dama cedo na abertura, acaba criando muitos problemas, né? Você vai acabar ficando bem mal fazendo isso. E se ele tomar de cavalo agora, eu já consigo jogar E4, ficando com centro de peões e também ganhando tempo em cima do cavalo. Então, de qualquer forma, qualquer peça que ele tome em D5, ele vai começar a perder tempo. Então, olha só, eu faço E4 agora, ficando assim com forte centro de peões. Ele vai ter que perder um tempo com o cavalo, ou jogar com o cavalo B6, ou voltar com esse cavalo para F6. E eu já tenho aqui uma vantagem, né? Eu já tenho a vantagem de ter o centro de peões. E vamos continuar ganhando tempos aqui em cima das peças dele. Jogou esse cavalo B4, que agora eu posso jogar com... Espera aí. Dama A4 cheque. Dama A4 cheque. Dama A4 cheque, ele jogaria cavalo C6. E se D5... Ele não tinha golpe nenhum, né? Pô, Dama A4 cheque aqui, hein? Joguei A3. Vamos ganhar uns tempos no cavalo. Tem um... Deixa eu só conferir aqui. Dama A4 cheque. Cavalo C6, D5. Tô tentando ver se eu encontro uma justificativa para não ter jogado Dama A4 cheque, né? É... E eu acho que ela não existe. Porque realmente ganharia material... É só se tivesse um lance ali depois do D5, um lance para me dar algum golpe. Isso que eu tô pensando aqui. É... B5, Mispu toma. Tô ameaçando tomar. É, não tem jeito. Já ganhava uma peça, Dama A4, né? É, eu preciso parar de jogar o toque nesse desafio aqui. É... Essa temporada tem feito muitos lances ao toque. Mas vamos lá, né? É... E aqui tá rolando um outro episódio mexendo só os peões no final das contas, né? Aconteceu isso num episódio recente que... Sei lá, eu ganhei a partida ali em 15 lances. Desses 15 lances foram 10 lances com os peões, né? E naquela partida tinha um Dama A4 cheque também, né? É... Não sei se você viu essa partida, depois assiste. Acho que foi faz um ou dois episódios que saiu aqui no ar esse episódio. Mas aqui estamos de novo nessa. Mexendo só os peões. Só que faz sentido, né? Eu tô ganhando tempo em cima das peças aqui, em cima desse cavalo. Olha quantos lances que ele fez com o cavalo, né? Então já foi um, dois, três, quatro, cinco. Vai pro sexto lance com o cavalo. E aí eu vou ganhando espaço no centro. Olha... Cavalo e G4. Agora aqui... Bom, eu posso jogar o H3. Mas eu tô pensando em ganhar um tempo desenvolvendo peças, né? Jogando, por exemplo, um Bispo E2. Ganha um tempo também em cima do cavalo. Só que colocando uma peça em jogo. Bispo B5, cheque, pode ser uma ideia também. Mas ele tem C6, né? C6. Porque Bispo B5, Bispo D7, aqui cai em G4. É... Eu vou ter que desenvolver peças. Não vai dar pra ficar mexendo só os peões aqui. Então vai ser só sete lances com os peões dessa vez. É... Vou jogar Bispo E2. Tocando aqui no cavalo de G4. Então ganho de tempo ele pode ser com peças também, né? Você ameaça a peça desenvolvendo a sua peça, né? Por isso aqui Bispo E2. Ele vai voltar pra F6. Aí eu posso jogar um cavalo C3 e ameaçar E5. Mas é isso. Ele vai ter que perder mais um tempo com o cavalo agora. H5, ele tá querendo sustentar esse cavalo ali em G4. Vou jogar cavalo C3. Quero desenvolver o cavalo e poder agora responder... Ah, olha só que malandro. Se eu jogar agora H3, ele tem dama H4, cheque. E aí ele tá me ganhando, né? Mas eu posso desenvolver com o cavalo F3 ou posso pensar até em tomar em G4, né? Se eu tomar em G4, o peão toma. Dama toma. Ele pode já ganhar um tempo em cima da minha dama. Então vamos desenvolver, né? Vou jogar cavalo F3. Tudo bem que ele tem um Bispo C5 agora. Que eu percebi agora. Mas ele não jogou, né? Ele jogou tomando em D5. E agora... E agora como que vamos jogar essa posição, né? Peão toma, pode ser. Mas aí Bispo C5. Caramba, se eu conseguir ficar mal nessa posição, sou campeão mesmo, né? Cavalo toma pode ser uma opção, mas aí C6, né? Cavalo toma C6. H3. Toma em E4. Dama D8. Toma em G4. Isso aqui pode ser interessante até. Deixa eu jogar esse H3. Porque aí peão toma. Dama D8. Rei D8. Toma em G4. Toma em F3. Bispo toma. E aí depois está caindo em H5. Tem uma vantagem aqui na posição. Podia ser maior a vantagem, né? Com certeza. Mas ainda teremos uma vantagem aí na posição. Bom, depois de H3... Além de peão toma, o que ele poderia pensar? Um cavalo F6. Cavalo F6, E5, cavalo E4. Então, cavalo por D5. De novo, o branco está... Parece que está em uma posição boa. Posso até trocar em E4. Por exemplo, cavalo F6, E5, cavalo E4, cavalo por P1 por D8. Rei D8. E agora cavalo G5. Que aí é ataque F7, ataque E4 ao mesmo tempo. Bom, e aí ele está pensando aqui, né? Está pensando... Mas... Eu acho que ele deveria aqui, ao invés de ter jogado esse E por D5, ele deveria ter jogado aqui um bispo C5, né? Bispo C5 com a ideia de cavalo F2. Ó, ele jogou o cavalo F6. Vamos jogar com E5 agora. E... Eu acho que contra esse o melhor é realmente trocar, troca as damas e cavalo G5. E aqui o branco tem uma vantagem, né? Vai tomar em E4. Dama D8, rei D8, cavalo G5. E aí estou com mais espaço. O rei dele não está muito legal ali no centro. Vou começar a ganhar uns tempos em cima desse rei também. Uau! E aí, ele não toma peça? Como que é essa história aqui? Eu tomo o cavalo, ele... Ele simplesmente ignora com o cavalo C6. É, faltou tomar peça, né, gente? Aqui ele poderia tomar, dama D8, rei D8, cavalo G5. Ele só está um pouco pior, né? Na posição. É... Mas agora eu não entendi nada que aconteceu, né? Eu vou voltar esse cavalo, então. Voltamos o cavalo aí para C3. Atacando o peão de D5. Vamos jogar com peça a mais agora, né? Já que ele... Ele quis me dar a peça. Não sei o que passou na cabeça aí do nosso... Do nosso adversário aqui. Bom, mas... Deu para perceber ali que... Esse cavalo F6 no lance 2 é um problema sério aí para as pretas, né? Então, se você joga no ambito da dama, lembra disso, né? Você precisa sustentar o centro, ou com E6, ou com C6, para manter esse equilíbrio no centro. Depois disso, eu já consigo ficar com o centro e ganhando tempos em cima das peças, né? Inclusive, aqui, cavalo B4, dama A4 cheque, já ia perder uma peça, né? Que ele volta o cavalo... Se ele joga o cavalo C6, ele leva D5. A peça está cravada, né? E, aparentemente, não tem nenhum golpe ali para ele conseguir jogar essa posição. Vou jogar dama por D5. Então, aquele negócio, você tem peça a mais, tem vantagem material, sai trocando as peças. Que é a forma mais simples de vencer. É você simplificando a posição. Então, vamos jogar aqui com dama por D5. Ele vai trocar, cavalo P4. E fica muito fácil de ganhar uma partida aí com peça a mais, né? Com peça a mais, a gente joga bem até. Agora, você acha que com peça a mais, você venceria o Magnus? Fica aí essa pergunta. Que aqui eu falo, ah, com peça a mais aqui é fácil, né? E uma posição como essa, você conseguiria vencer o Magnus, por exemplo? Porque um teste legal de fazer, para testar a sua capacidade de converter vantagem, é jogar uma posição ganha contra o computador. Esse é um teste muito legal de fazer. Você pode, por exemplo, pegar uma posição como essa. Pega essa posição aqui, está com peça a mais, posição que está ganha. Coloca para jogar contra o computador. Vê se você consegue ganhar mesmo. Porque não é simples. Essa aqui, sei lá, trocando as damas e tal, realmente vai ser mais simples. Mas se você pega uma posição que ainda está confusa, assim, tem damas, tem perspectivas de ataque, assim... Cara, é duro ganhar do computador. É dureza ganhar. Então, eu lembro que eu fazia muito isso. De pegar posições, de repente, com um peão a mais, até dois peões a mais. Posições, assim, que eu sei que está ganha. E ficar jogando com o computador. E era muito difícil ganhar, tipo, ganhar do Stockfish, assim, por exemplo, com dois peões a mais. É muito difícil. Na maioria das vezes, o computador, ele vai te enrolar. Mas é um teste legal. Você vai ficando muito atento, né, aos lances do adversário. Vai ficando atento a essa questão de converter vantagem, né. Bom, aqui caiu mais uma peça. Deixa eu tomar essa peça. Eu lembro quando eu comecei a fazer esse treino, inclusive, de jogar essas posições ganhas com o computador. Eu fui melhorando bastante essa questão de converter vantagem, né. Nas partidas de torneio. Foi melhorando bem isso. Porque eu deixava escapar muita vantagem. E aí eu fiquei condicionado ali com o computador. Porque com o computador, você sabe que é um deslize ali, um lance errado. Ele já vai aproveitar, né. Igual, por exemplo, aqui nas partidas aqui, você vê que eu vou jogando, aí de repente perde a vantagem e tal. Mas os casos não conseguem aproveitar, né. Muitas vezes, tipo, independente de não jogar o lance mais preciso, continua ganho. Acaba ganhando tranquilo também a partida. Mas quando você está jogando com o computador, aí você já tem que ficar mais atento já. Você já tem que ficar bem atento. Porque é um deslize, o computador, ele vai aproveitar, né. Ele vai te enrolar ali. Bom, vou jogar aqui um dama f5. Tocando na dama. E ameaçando aqui, por exemplo, um dama h5. De repente um bispo d3. Aqui eu posso fazer um rei c2. Agora ele está com duas peças atacadas, né. A dama e o cavalo de b3. Posso tomar aqui esse cavalo em b3. Vamos jogar rei b3. Ele não tem nenhum cheque. E aí já estou escondendo o rei aqui também. E está com essas ameaças, né. Eu jogo um bispo d3, o bispo c4. As peças estão chegando aqui. Afinal de contas é muita peça a mais, né. Duas peças a mais aqui já. Bom, mas faz esse teste aí. Faz esse teste de jogar com o computador que eu estava falando. Testa de jogar uma posição ganha. Peça a mais, não sei. Depois me diz aí o que aconteceu. Você vai ver que não é nada fácil. Vencer uma posição ganha do computador, né. Bom, deixa eu esconder meu rei aqui. Jogar um rei a2. Vai jogar um g6 atacando a minha dama. E daí voltamos a dama e segue o ataque, né. Aqui eu estou ameaçando simplesmente tomar em h5 de peão. Para poder jogar um bispo d3 depois. E já ameaça a mate em h7. Bom, ele não fez nada. Vamos tomar aqui em h5. Agora bispo d3 e ameaça. Posso até trocar em d8 primeiro. Bom, agora vamos tomar em d1. E estou jogando aqui com bispo d3. E aí ele já está levando mate logo, logo. Para quem ficou em dúvida em como jogar contra o gambito da dama, tem um vídeo aqui no canal, tá galera. Eu ensino como jogar o gambito da dama de pretas. Que você já tem ali uma introdução de como jogar esse gambito da dama. E para quem quiser aprofundar mais no gambito da dama, em outras defesas contra o peão dama. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui fixado nos comentários do Chessflix. Que é a nossa escola de treinamento de xadrez. Que ali você consegue aprender sobre várias aberturas e defesas. E consegue ter cursos completos ali para você aprofundar nessas defesas. Saber jogar contra o peão dama. Eu vejo que a galera aqui se enrola muito mesmo na hora de jogar contra o peão dama, né. Até sabem jogar contra o peão rei, às vezes. Mas contra o peão dama é... É só chute, assim. Sai chutando lances e vê o que acontece, né. Vou jogar aqui um torre G1. Toma em F7. E aí tá... Bom, vai cair o tempo. Ele gastou todo o tempo aqui na partida. Foi interessante a partida aqui. Bom, e aí já... Já foi, né. Toma em F7. E aí caiu o tempo dele. Beleza, chegamos aí a 1.050 de rating. Vou colocar aqui para fazer a revisão agora. Deixa eu ver se vai dar certo, né. Eu tô com... Ahn... O layoutzinho da revisão aberto. Mas... Deixa eu ver se deu pau aqui no layout da revisão. Calma, vamos ver agora. Vamos ver agora. Falhou, gente. Falhou. Falhou o layout da revisão. Tá. Funcionou ontem. No episódio de ontem funcionou. Ainda tá em uma fase de testes aqui. Era pra ter aberto, né. Que coisa. Mas o primeiro... No próximo já volta, tá, galera. Então só pra vocês não ficarem com saudade aqui. Vai ter que ser daquele jeito. É... Não sei por que que não reconheceu ali na hora que eu troquei. Mas só pra matar a saudade aí. Esse talvez seja o último que aconteça isso. Vamos ver, né. É... Foi assim a revisão da partida. Então 91% de precisão aqui pras brancas. 75% pras pretas. E agora vamos fazer aquela revisão rápida da partida. Vou colocar aqui na análise. E... Beleza. Então a abertura... Aquele problema. Ele ficou perdendo tempos. Bom, e aqui... Dama A4 check. Dá 1.40, né. Pras brancas. O A3 acaba sendo o segundo lance aqui. É... Aquele negócio, né. Dama A4. Cavalo toma. Cd5. Tem uma posição na escandinava que tem um... Um golpe aqui. Mas não tem nada a ver com essa, né. Que simplesmente tô... Tô tomando, né. É... Isso aqui já acabava. Ele teria que jogar um cavalo. Toma D5. Jogar uma posição como essa. Tem dois... Dois peões aí pela... Pela peça, né. Eu joguei A3 aqui. Que é o segundo lance. Mas já é duvidoso, né. Já é impreciso. Aí tá só 0.80 aqui de vantagem, né. Bom, aí foi perdendo tempos com as peças. Esse cavalo zanzando aqui no tabuleiro. E aqui ele já tá perdido de novo. Já tá... A vantagem muito grande aqui na... Caiu um pouco aqui, na verdade. Com esse H3. Ah, ele gostava mais do H3 direto mesmo. H3. E só então jogar o cavalo C3. É, porque agora ele teve esses temas de bispo C5. Que ele não aproveitou, né. Aqui eu joguei cavalo F3, bispo C5. Era o lance, né. Aí ele ficava de olho ali em F2. Ou então foi cheio de imprecisões aqui no final das contas, né. E aí jogou o cavalo F6, E5. Cavalo E4. Tava indo a partida aqui, tá. O computador tá dando o quê? 0... 0.90 na posição. Quase um ponto aqui. Caiu até um pouquinho. Uma clara vantagem pro branco. Mas aí ele veio com o cavalo C6. Me deu a peça, né. Ele teria que entrar nesse final, né. Dama D8, rei D8. Cavalo G5. E aí ele tem uns problemas aqui pra resolver na posição. Com esse rei no centro. Os piões são alvos ali também, né. Bom, aí daí pra frente... Não tem análise, né. Caiu todas as peças aqui. Até ele levar mate. Mas então é isso, galera. Fica aí. Não joga dessa forma aí de pretas. Beleza? E pra quem joga Gambito da Dama, agora você sabe como explorar essa ordem na abertura. Show? Bom, então vamos chegar no final desse episódio de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, já deixa aquele like aqui no vídeo. E fica ligado aí nos nossos próximos episódios da série. Amanhã tem mais. Vamos encerrando por aqui. E até o próximo.